No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os hábitos... Peraí, só um minutinho. Tô sim? Olá, querida! Tá de boa? Ai, então vou falar consigo. Ah, tá bem, tá bem. Um quarto pra cinco, pode ser? Tá bem, então um quarto pra cinco eu tô lá. Tá bem, até já, até já, tá bem, tá bem, até já. Com licença, até logo, com licença, com licença. É, vamos conversar um pouquinho sobre os hábitos que nós criamos aqui em Portugal. Vambora? Fala, família Oscafé, tudo bom com vocês? Bom, iniciar o vídeo aí com uma brincadeira pra vocês perceberem que nós aqui em Portugal adquirimos alguns hábitos que no nosso dia a dia acabam sendo tão naturais assim que a gente nem percebe que a gente tá fazendo alguma coisa que a gente nunca fez antes. E hoje eu separei aqui algumas questões pra gente falar um pouquinho e pra vocês no Brasil já ir já acostumando com essas coisas que é de certeza que você vai chegar aqui e vai criar esse hábito também. Mas antes de tudo, já chega deixando seu like, curtindo, comentando e compartilhando que é super importante pro pessoal vir aqui fazer parte, integrar, né, a nossa família Oscafé aqui no YouTube. Não se esquece de correr também lá no nosso Instagram, é arroba Casado Oscafé. Bom, sem mais delongas, vocês já viram aí pelo início do vídeo que é muito costume, é muito natural a gente atender o telefone depois de um certo tempo aqui em Portugal dizendo tô ou estou ou, sabe? A gente já não diz mais alô. Eu nem lembro mais quais eram as expressões que eu usava no Brasil, mas acho que a mais famosa era alô. E aqui a gente já assim, ó, não... já não diz alô aqui pra nada. A gente sempre diz tô independente se você tá falando com outro brasileiro no telefone ou até mesmo com o português, é sempre tô. Eu já acostumei, a gente vai fazer quatro anos aqui e a gente já... Isso já tá assim, ó, rotineiro no nosso dia a dia. E sem contar que eu disse aí no nosso início do vídeo várias outras frases que é muito comum a gente dizer aqui em Portugal. Por exemplo, não sei se você sabe, mas aqui é muito comum a gente dizer quando falta 15 minutos pra alguma hora, a gente dizer que falta um quarto de hora. Por exemplo, eu marquei com a minha amiga no início de se encontrar com ela um quarto pras cinco, ou seja, às quatro e quarenta e cinco da tarde. É muito comum. No começo você fica meio assim, meio fazendo colta, meio não sabendo, assim, o que que tá acontecendo, que horas que vai ser o negócio. Mas você acostuma. Um quarto pra cinco, cinco e um quarto e aí por diante é muito comum. E a outra coisa que eu queria falar com vocês que é muito comum aqui em Portugal e quando você chegar vai ser a primeira coisa que você vai sentir logo assim que você for ao mercado é ter a chave desse jeito. Minha gente, isso aqui não é nenhum terço do que a gente tem na carteira, ainda ficam mais alguns. Aqui na minha chave tem alguns que vocês podem perceber. Então é muito comum você criar esse hábito aqui de ter esses cartõezinhos de desconto. E gente, é sério, é muito importante você ter. Eu, por exemplo, já deixei de comprar alguma coisa porque esqueci o cartãozinho em casa e aí não ia ter o tal desconto, então deixei pra comprar depois pra voltar com o cartãozinho. É muito comum você já chegar no mercado, pede pra fazer o cartão, obviamente, já com seus documentos iniciais, e você vai lá fazer o cartãozinho de desconto e já tem direito aos descontos do mercado. Inclusive a gente sempre fala muito das compras aqui do mês, dos descontos absurdos e bons que a gente ganha, tudo por causa dos cartõezinhos. Bom, e a outra coisa é que a gente cria esse hábito também, é um hábito muito bom, também nesse lado do mercado. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. São essas famosas sacolas retornáveis, tá? Elas vêm com essas alças aqui. São muito boas essas sacolas, são enormes. Eu tenho assim, ó, um arsenal. Nosso porta-malas do carro é lotado. Quem já viu o vídeo de compra sabe como é, porque eu sou a louca das sacolas. Eu amo as estampas. No Brasil tem essas sacolas, tá? Não tô dizendo que não tem. Não é um hábito que nós temos no Brasil de tê-las, mas tem no Brasil. No Brasil a gente ganha muito aquelas sacolas que não são pagas, que são descartáveis, né? Eu, inclusive, quando morava no Brasil, que ia fazer a compra do mês, eu nem comprava sacola de lixo, porque eu sempre usava aquelas sacolas pra deitar o lixo fora, porque vinha muito assim na compra do mês, cada item via, sei lá, duas sacolas daquela e era muito. E aqui em Portugal, não. Se você quer uma sacola daquela branca normal, você tem que pagar 10 cêntimos. Em alguns lugares é até um pouquinho mais, mas você vai pagar 10 cêntimos. É óbvio que é uma sacola um pouquinho mais reforçada, você consegue utilizar ela depois, são aquelas biodegradáveis, uma coisa assim. Mas é muito comum você comprar dessas aqui no mercado, elas giram em torno de 50 a 60 cêntimos cada uma, e você fica aí com ela pro resto da vida. Eu mesma tenho um monte, desde quando eu cheguei em Portugal, e eu sempre tenho no carro uma, e é comum a gente ir no mercado já com várias delas, ou dentro do carrinho, ou embaixo do braço. Ou, caso a gente vá no mercado e tenha esquecido a sacola, a gente sai do mercado com as coisas tudo na mão. Como, acho que tem até o último vlog, que a gente foi no Lidl, comprar algumas coisas, a gente saiu do mercado com as coisas tudo na mão, porque nós esquecemos de levar a sacola. Comprar a sacola daquelas brancas não é mais comum aqui pra nós. É um hábito que a gente criou e tá levando assim pro resto da vida, e apesar de que é um hábito muito bom. E já também falando sobre supermercados, deixa eu falar certo, visto que o Thiago dali me dá um cascudo, é o hábito de comprar vinhos, gente. Os vinhos daqui são muito bons, são diferentes dos vinhos do Brasil, obviamente, e são muito baratos. A gente encontra vinhos de um euro, um euro e qualquer coisa, então é muito comum vocês irem em algumas casas e verem aquelas cristaleiras, inclusive é o meu sonho, ter uma cristaleira cheia de vinho, de tudo quanto é tipo. Eu tenho ali uma mini bancada que tem alguns tipos diferentes, mas ela ainda tá voltando a alguns. Se você quer saber como é que é essa mini bancada, corre lá no Instagram, que esses dias eu bem postei lá uma foto, que é o lugar da minha árvore de Natal, eu tirei e já voltei pra lá minhas birita. Então é muito comum a gente ir no mercado e às vezes sempre trazer um vinhozinho, porque é barato e é gostoso, e às vezes você tá aí numa noite de sexta-feira e quer tomar uma tacinha de vinho, é sensacional. Principalmente pra vocês experimentarem um vinho do Porto, que é... Minha gente, isso é bom demais. A verdade é que o vinho faz parte da cultura portuguesa, né? Exatamente. Vocês ouviram aí a voz da sabedoria. O vinho, sim, faz parte da cultura portuguesa. Inclusive, quando nós fomos lá no Porto, nós visitamos as caves, né? Uma das caves. E assim, ó, é sensacional. É um passeio a ser feito. Quando eu digo que é um vinho diferente, porque eu no Brasil não tinha muito hábito de tomar vinho. E os vinhos que eu tomava era muito doce. Então o meu paladar, ele acostumou com esse vinho muito, muito, muito doce. E aqui os vinhos não são assim. Os vinhos mais comuns são os vinhos mais secos e não tem praticamente nenhum doce. E os vinhos que são mais adocicados são os vinhos do Porto. E são bem fortes, né? Então vale a pena você experimentar pra ir desestimular o seu paladar com o doce e acostumar ele com o vinho português. Porque é sensacional, minha gente. Ah, tá. Relacionado a vinho, vou interferir aqui porque vale a pena falar que no Brasil a gente tem costume de tomar vinho com gelo, né? Vinho gelado. E, gente, o maior crime que vocês podem cometer na frente de um português é tomar vinho tinto com gelo. Vinho tinto se toma a temperatura ambiente. Ambiente. O máximo, uma dica aqui da Carolzinha na cozinha, uma dica que eu aprendi muito, que funciona muito bem, é, por exemplo, você que toma muito vinho habitualmente e gosta dele um pouco mais fresquinho, quando a gente diz fresco, diz mesmo gelado, porque o vinho não é costume ficar na geladeira, no frigorífico, né? Como a gente diz aqui. Pega as uvas ou até mesmo o morango, congela e aí depois, quando você for tomar o seu vinho, você vai pegar a uva congelada, que não é gelo, é a fruta, e vai pôr dentro do seu vinho, porque daí ela não vai passar a água pro vinho. Porque quando o gelo ele descongela, ele vai passar a água pro vinho. Então você não vai tomar vinho, você vai tomar água com suco de uva, sei lá, né? E aí a gente gosta muito de fazer isso. Essa ideia de pôr a uva é sensacional. É muito bom. Vamos continuar aqui na nossa sequência e uma dica muito interessante, muito bom pro ambiente, já que a gente falou de sacolas, falou de sacolas um pouco mais atrás, é sobre a separação do lixo aqui em Portugal. É muito comum e você vai fazer assim, ó, naturalmente, depois que você estiver aqui, separar o seu lixo, separar o vidro, separar o plástico das comidas normal e tudo mais. Por que que eu digo isso? Aqui em Portugal não é comum a gente ter aquelas mini cestinhas de lixo, igual a gente tem no Brasil, cada casa tem na sua portinha uma cesta de lixo? Não. Aqui são contentores, são coisas muito grandes, eu não sei dizer o nome, o contentor mesmo, coloridos, e cada cor designa o produto que ali dentro vai ser posto. E aí é muito comum. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, mesmo aqui em frente, que fica os contentores. isso tem o contentor de lixo doméstico, aí tem o contentor de plástico, de papelão, que é o papel cartão, e tem o contentor de vidro. Então, é muito comum você já levar o lixo de casa e já pôr cada coisa no seu lugar, porque você, ó, naturalmente separou, entende? Então, a gente cria esse hábito de separar o lixo que a gente não tinha no Brasil, eu, pelo menos, não tinha, você pode ter, obviamente, porque isso tá se popularizando muito, e aqui em Portugal já é um hábito muito, muito, muito antigo de separar aí os lixos, até porque a gente precisa pensar nas pessoas que trabalham nessa área. Outra coisa também muito interessante a se falar é sobre lavanderia, gente. É muito comum aqui em Portugal nós utilizarmos as lavanderias mesmo, particulares, públicas. Não sei se seria públicas. Aquelas lavanderias, sabe, que você paga pra pôr as roupas ali, sei lá, 3 euros e fica lá 10 minutos lavando a roupa. É muito comum aqui na rua de casa mesmo, tem umas duas lavanderias dessa, e é muito comum nessa época, principalmente no inverno, porque a gente deixa a roupa dentro de casa e ela nunca seca. Então, pra quem tem o hábito de lavar muita roupa nesse período, lava na lavanderia, fica barato e fica mais fácil, porque já sai seca, cheirosa e limpinha e pronto, acabou, chega em casa salvada. A diferença já começa até pelo nome, né, que aqui se fala lavandaria. É, lavandaria. Eu, inclusive, falei errado, lavanderia. Do Brasil é lavanderia. Lavandaria, lavanderia. Bom, e a outra coisa que é muito comum o brasileiro criar esse hábito aqui em Portugal, e no começo é um pouquinho estranho, é sobre cumprimentar pessoas desconhecidas. Gente, é surreal. Aqui em casa, por exemplo, são dois elevadores, e toda vez que a gente chega e tem alguém à espera do elevador, é muito comum você cumprimentar a pessoa, tipo, você não conhece, você nunca viu, mas vai ver lá, botar a racha, tudo bem? Você puxa a conversa como se não tivesse acontecido. Você vai no mercado, tem uma fila ali à espera, sempre alguém vai puxar um assunto com você. Esses dias mesmo, acho que foi até na compra da virada do ano, eu tava, a Thiagueira ficou na fila pra mim, eu fui pegar alguma coisa. Quando eu cheguei, eu tava no maior papo com uma senhora. A senhora tava falando, não sei o que, do papel higiênico, lembram? Ou que ela contou pro Thiago que tem um papel higiênico que vale muito mais do que, não sei o que. uns assuntos assim, que é muito comum, você nunca viu a pessoa e ela vai conversar com você como se nada tivesse acontecido, é muito comum. E você cria esse hábito de cumprimentar as pessoas, se tá entrando no café, por exemplo, você vai dizer um boa tarde em voz alta pra todo mundo, é muito comum chegar alguém do seu lado lá, boa tarde, tudo bem? É tipo natural. E aí você vai criando esse hábito com o passar dos anos aqui em Portugal e se torna completamente natural. diferente, pelo menos, lá da minha cidade, no Brasil, onde a gente faz tudo na correria, onde a gente vai diretamente ao ponto e já chega nos lugares com o celular na mão e as coisas não cumprimentam ninguém, cumprimentam mal, mal a pessoa que vai te atender e aqui não. Sempre tem essa cordialidade, você sempre vai ter que cumprimentar. Inclusive, quando eu trabalhava no café, tinha uma história muito interessante que pra quem chegasse e pedisse um café. Um café, aí você vai dizer um eiro e meio. A gente brincava. Por quê? Porque a pessoa chegou sem educação. Aí se a pessoa diz assim boa tarde, um café, aí você vai dizer hum, isso daí 60 cêntimos. E se a pessoa chegar e dizer assim boa tarde, um café, por favor, aí você vai dizer ah, olá, boa tarde, é 50 cêntimos. Por quê? Porque a diferença da educação faz toda a diferença, né? Quando a pessoa chega sabendo te tratar como a educação faz literalmente toda a diferença. E é um hábito que a gente cria aqui de sempre chegar com toda a educação, dizer um boa tarde, um muito obrigado, um com licença. Inclusive, no telefone também, quando a gente vai desligar o telefone, a gente sempre diz com licença, com licença, até mais, com licença. Ou seja, a gente tá pedindo licença ali pra não desligar o telefone na cara da pessoa, o que algumas vezes dá uma vontadezinha, mas não. Bom, e é outro hábito que nós criamos aqui em Portugal. é um hábito muito diferente, vou te ser sincero. Faz parte dessa confiança que aqui em Portugal a gente gera, né, entre uns e outros aí, que é fazer as leituras, seja ela de água ou de luz. É muito comum aqui em Portugal, a gente, que é o residente da casa, fazer as leituras e mandar pelo aplicativo pra empresa, que aqui em Portugal, não sei se você sabe, é a EDP, né? Que inclusive tem no Brasil e é Energias de Portugal. E aí você vai mandar pelo aplicativo a leitura do mês. Tipo assim, sem ninguém, sei lá, sem ninguém saber se você tá mandando certo ou errado. Obviamente que tem num período do ano, vem alguns inspectores e vêem lá se tá correto a leitura, se tiver a mais, você paga, você ganha uma diferença na sua conta de luz, se tiver a menos, vai ser cobrado de você na próxima leitura, entende? Tem essa diferença aí. Mas geralmente o povo sempre manda tudo correto e tudo mais. Então isso é muito prático, na verdade. É bom que assim, a mão de obra também fica um pouco menos invasiva, porque no Brasil, por exemplo, a gente sempre tinha alguém que ia lá ler e tudo mais e fazia aquela coisa de casa em casa que é um pouquinho chato. E aqui não, é tudo mesmo online, sempre fica alguém ali pra receber as leituras e já mandar a conta pra você. Então, se você não sabe, fique sabendo que aqui você vai ter que marcar ali na sua agendinha pra todo mês mandar naquela data de especificar a leitura, senão você vai pagar uma coisa que a gente chama aqui de leitura estimada, ou seja, a própria empresa estima uma leitura no mês que você não mandar e vai mandar a conta e daí no próximo mês que você mandar a leitura, aí eles vão fazer a diferença. Se for menos que o mês passado, você paga a diferença, se for mais, você recebe a diferença, isso que é muito interessante também. Só pra incluir todo mundo, a gente passou por todos esses exemplos, a gente morou em três apartamentos aqui em Portugal. O primeiro, a gente tinha leitura estimada, a gente tinha acabado de chegar em Portugal e a gente não sabia. O último apartamento que a gente morou lá na Lurinhã, a gente, eu mandava pelo aplicativo. Todo mês. Mandava todo mês. Até o dia 10, não era novo. Sim. E aqui em casa, atualmente, a gente não precisa fazer leitura e a leitura não é estimada, porque o nosso contador é elétrico. A própria EDP tem acesso à nossa contagem eletronicamente. Não é muito comum porque vai depender muito do apartamento onde você mora, né? Então, vamos supor... Se a ligação é mais recente, Exato, isso eu ia falar. Porque aqui, quando nós nos mudamos, nós fomos na EDP e pedimos a ligação, né? Porque pra tirar do antigo morador e passar pra nós. E eles vieram aqui na nossa casa e instalaram um novo contador. E daí, já é o novo contador, o tal elétrico que não precisa mandar a leitura. Eletrônico, né? Eletrônico. Mas aí, no caso, na grande maioria das casas, é muito comum que você, morador, mande aí a leitura. E caso seja o seu desejo de que não... Ah, não quero fazer leitura todo mês. Então, você pode tentar ver na EDP como é que faz, quanto é que você precisa pagar pra que você tenha em casa o contador eletrônico, que facilita muita coisa, porque já aconteceu lá na nossa outra casa quando a gente tinha que mandar a leitura, da gente, por exemplo, esquecer, sei lá, uma vez ou outra de mandar a leitura, porque você tem, acho que são três dias de prazo pra mandar a leitura, tipo, do dia 7 até o dia 10, uma coisa assim, pra você mandar a leitura pra que não venha uma leitura estimada, né? Então, aí, facilita muita coisa. Bom, e pra fechar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. Aqui em casa e aqui em Portugal, obviamente, é muito comum que a gente ponha todas as nossas contas no débito automático. Isso é muito comum, muito usável, na verdade. Em casa não é diferente. A gente tem todas as nossas contas no débito automático, desde a conta de energia até o aluguel, sabe? Tudo no débito automático. Débito direto, como eles chamam. É, débito direto lá, né? Vai ali na sua conta e já puxa o dinheiro. No Brasil, nós tínhamos algumas contas que a gente conseguia fazer o débito automático, ir lá na conta e tirar o dinheiro. Mas grande parte, principalmente das contas de casa, a gente tinha que muitas vezes ou ir lá na lotérica, por exemplo, pagar a conta de água ou conta de luz ou ir no celular e digitar aquele código ou tirar a foto do código pra você conseguir pagar. E aqui não. Chega no e-mail e já é descontado automaticamente da nossa conta. Sempre tem o dinheirinho lá certinho pra cada coisa. E outra coisa muito interessante a se falar, já que a gente tá falando sobre hábitos aqui em Portugal, é que aqui em Portugal a gente não tem o hábito de utilizar com tanta frequência o cartão de crédito como a gente tem no Brasil. Em Brasil, a gente não vivia sem cartão de crédito. Aqui não. É débito pra tudo, literalmente. A gente utiliza o cartão de crédito pra algumas coisas pontuais e... Geralmente coisas mais caras, né? É, alguma coisa, por exemplo, que a gente quer dividir ou mais fazer com uma parcela um pouco menor ou a gente não tem ali o dinheiro por completo na hora. E aí a gente faz, utiliza o cartão de crédito, tá? Mas, calma, 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 calma. Ou seja, traduzindo aí pras pessoas entenderem, geralmente a gente compra as coisas à vista. Exatamente. A maioria das coisas é tudo à vista. Muito, muito, muitas coisas ela é vista. Deixa eu só fazer um adendo aqui a respeito dessa coisa do cartão de crédito. É lembrando que aqui em Portugal não é comum você fazer, abrir a sua conta no banco e já sair de lá com o cartão de crédito. não, 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 não. Você demora um período para conseguir o cartão de crédito e aí você vai aí criando esse hábito de fazer as coisas tudo à vista no dinheiro, no débito e tal, tal, tal. E quando você tem a possibilidade de ter o cartão de crédito é uma coisa que você já não quer utilizar porque você já, sabe, não quer mais mesmo utilizar. Então, fica aqui a nossa dica para vocês, a nossa ideia um pouquinho do nosso compartilhamento. Então, esquece cartão de crédito, esquece conta em loja que isso aqui não tem isso aqui em Portugal é um hábito que você vai perder aqui, tá bom? Bom, é isso mas antes de tudo eu queria te lembrar que esses são os hábitos do casal psicopé. Foram os hábitos alguns deles, obviamente porque em quatro anos a gente criou 50 milhões de hábitos aqui esqueceu alguns ruins e criamos alguns novos aqui mas esses são os nossos hábitos. Tem muita gente que criaram outros hábitos tem muita gente que nunca nem vai pensar em criar esses hábitos enfim cada um na sua realidade aí, tá bom? Gente, a gente aqui é uma comunidade cada um tem o direito de ter e o seu livre arbítrio. Então, não se esquece você que tem algum hábito diferente aqui desses que a gente comentou aqui no vídeo de hoje comenta aqui embaixo qual foi o hábito que você mais criou que mais te deixou assim perplexo uma coisa que você nunca pensou em fazer mas que você teve que começar a fazer aqui em Portugal comenta aqui embaixo e você que ainda não está aqui em Portugal comenta aqui qual desses você mais gostou e você tem certeza que você vai começar a fazer ainda estando aí no Brasil tá bom? Não esquece de seu curtir que é super importante para o nosso canal ajuda aí a divulgar os nossos vídeos não esquece também de compartilhar o que é super importante também para o nosso canal eu fico por aqui a gente se encontra aqui amanhã no nosso próximo vídeo do Casal Buscabé que aqui tem vídeo todos os dias um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho